Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai falar hoje sobre o poder da matemática e a matemática do poder. Sempre que eu vou falar sobre matemática, eu gosto de contar a história de uma pessoa chamada Jerry Beck. Alguém aqui já assistiu algum filme de Jerry Beck? Escutou alguma canção dele? Bom, ele não é artista de cinema e também não é cantor. E raramente eu encontro alguém que tenha ouvido falar dele. Jerry Beck é essa pessoa com esse queijo na cabeça. E eu gosto de contar a história dele porque ele é um aluno, ele foi um aluno do curso de matemática na Universidade de Londres. Ele é britânico, então nasceu lá, viveu praticamente a vida dele toda lá e resolveu fazer um curso de matemática na faculdade. Logo que ele terminou o curso, ele começou a trabalhar. E o primeiro emprego que ele conseguiu achar, infelizmente está um pouco ruim aqui a imagem, mas o primeiro emprego dele foi como vendedor de livros de porta em porta. Depois de um ano trabalhando como vendedor de livros, ele resolveu trabalhar no banco alemão, Deutsche Bank, também em Londres. E ele foi trabalhar servindo lanches para operadores do mercado financeiro. E o objetivo dele era conhecer o mercado financeiro. Ele trabalhou dois anos servindo lanche e ao longo desses dois anos ele aprendeu como operar na Bolsa de Valores, principalmente em títulos do Tesouro Americano. Ele desenvolveu uma planilha e desenvolveu um método de cálculo de risco, usando puramente a matemática sobre como investir. Como ele não conseguiu nenhum sucesso no banco alemão, ele resolveu mudar de emprego e foi para o banco americano, tudo em Londres. Lá ele trabalhou como operador e fez investimentos para clientes do banco, conseguiu um bom retorno, mas nunca conseguiu vender o método dele para ninguém. Aí, simplesmente, ele resolveu parar com isso, de tentar vender dentro de onde ele trabalhava e começou a apresentar o trabalho dele, o método dele, matemático, de trabalhar com investimentos. Aí, numa dessas apresentações, uma pessoa que assistiu a apresentação dele gostou. Entrou em contato com ele e falou, olha, eu represento 18 instituições financeiras das Ilhas Caimã, que é essa ilha que vocês estão vendo aí. E fizeram uma proposta para ele, ele falou, olha, eu queria que você apresentasse isso em Caimã, porque eu trabalho para 18 instituições e eu acho que o seu trabalho é muito bom. Ele foi para Caimã e apresentou esse trabalho. Pediram para ele ficar lá uns 4, 5 dias, porque o grupo ia discutir. Ao final da discussão, chegaram para ele com uma proposta. Disseram para ele, eu quero o teu método, eu vou pagar por ele, você vai poder usar o seu método, mas você não vai poder vender isso para mais ninguém. E a gente, o grupo, deseja que você fique 5 anos em Caimã, orientando a nossa equipe de TI a desenvolver um sistema que automatize o seu método matemático de investimentos. Para isso ofereceram para ele 6 milhões de dólares pelo método, mas 1 milhão de dólares por ano para ele repassar todo esse conhecimento para o sistema automatizado. E ele fez isso e ganhou dinheiro e reinvestiu o dinheiro usando o método dele, exclusivamente matemática. E ele resolveu comprar esta casa, uma mansão que existe em Caimã, que é essa casa que vocês podem ver, uma casa de 3 andares com mais de mil metros quadrados, a beira mar, esse é o quarto dele, essa é a frente da casa. E ele colocou essa casa à venda. Não é a única mansão dele, ele tem outra mansão no Canadá, maior do que essa, nessa cidade de Whistler. E a casa dele está à venda por 59 milhões e 500 mil dólares. Esse é um anúncio válido, está valendo hoje, se alguém tiver interesse em comprar, ela está à disposição. E no jornal de Caimã, eles mostraram que ele recusou uma oferta de 55 milhões do Justin Bieber. Ele queria comprar a casa, mas ofereceu menos do que ele pediu e ele não vendeu. Bom, gente, a matemática, hoje em dia, ela está por trás de tudo. Tudo mesmo. Ela, não só para essa pessoa, mas ela está atrás do Google. Toda vez que vocês digitam algum texto, que vocês querem procurar alguma coisa, o Google aplica fórmulas matemáticas naquilo que você digitou, nas páginas que eles indexaram, para trazer a página que tem mais relação com o que você procura. Além disso, o Facebook vende anúncios e ele posta aqueles comentários dos seus amigos, tudo baseado em fórmulas matemáticas, em algoritmos matemáticos que eles desenvolveram. A Amazon também. Toda vez que você entra no site da Amazon, a Amazon te oferece alguns produtos. Tudo por trás disso é matemática. O que vai vender? O que você pode gostar? A Amazon verifica pessoas com seu perfil. Ah, você é uma pessoa do sexo masculino, de 18 anos de idade, que procura livro de história. Aí ele verifica outras pessoas do sexo masculino, de 18 anos de idade, que gostam de livro de história. E ele identifica que a maioria gosta também de livro de suspense. Então, sempre que você procurar lá um livro de história, e você for um homem, em torno de 18 anos, ele também vai te oferecer um livro de suspense. E o sucesso deles é por isso. Eles usam matemática a seu favor, tratando uma grande quantidade de dados, que hoje em dia não é mais humanamente possível você fazer usando papel e caneta, mas eles utilizam para isso diversos recursos, diversas ferramentas. Um grupo de ferramentas, é o conjunto de ferramentas para estudos estatísticos. Então, aqui tem o R, MATLAB, CLICSense, tem várias ferramentas estatísticas. A isso, o Google, quem trabalha com essa área, também aplica linguagens de programação para automatizar o cálculo estatístico. Então, PHP, Java, C++, diversas linguagens. Hoje, o mundo acadêmico e até o mundo profissional, o próprio Google, eles estão trabalhando muito fortemente com uma linguagem chamada Python. E por que essa linguagem foi escolhida? Primeiro que linguagem Python é uma linguagem extremamente potente, como PHP, como C, como Java. E ela vem com um mundo de bibliotecas que trabalham análise estatística, que trabalham regressão linear, que trabalham aprendizagem de máquina. Então, ela se adequa bem, porque ela atende muito bem esses dois mundos. Eu gostaria agora de mostrar um pouco como isso pode ser aplicado. Então, esse aqui, isso aqui é um exemplo da aplicação, uma aplicação bem simples que eu fiz, usando a linguagem Python, para fazer investimento na Bolsa de Valores brasileira. Ele faz a análise de um conjunto de dados, eu peguei um ano e meio, desde janeiro de 2016 até semana passada, 2017. E esses dados sobre a Bolsa de Valores, eles estão disponíveis para qualquer um, basta entrar no site da Bovespa, você consegue baixar. Vamos aguardando aqui, gente, ele só está processando, tá? Enquanto eu estou falando aqui. E ele vai fazer análise de cada ação da Bolsa de Valores, em cada um dos dias, desde janeiro de 2016 até 2017. Para isso, a gente vai fazer com que ele simule um conjunto de regras. Isso aqui é essa parte que eu falei, ele está carregando todo o histórico da Bolsa de Valores de 2016 e de 2017. A ideia aqui é criar uma regra, onde quando eu devo comprar e quando eu devo vender, e a gente vai aplicar isso ao longo desses um ano e meio, um ano e seis meses, para ver se esse algoritmo, rapidamente que eu criei, se ele seria bom ou não. A ideia de quem trabalha com isso é montar um algoritmo que consiga mandar você comprar, onde você tenha ganhos e essa quantidade seja bem maior do que as vezes que você manda comprar e você tem perdas. Então, o objetivo é ter lucro, o máximo de lucro possível e a menor quantidade de prejuízo. Então, você faz uma análise de dados, estuda o comportamento das pessoas e lembrando, gente, tudo aqui a gente está falando da matemática, sempre avaliando o comportamento das pessoas. Bolsa de Valores, esses algoritmos, eles estão verificando basicamente como que as pessoas compram e como que as pessoas vendem, porque o importante é isso, não existe uma bola de cristal, que você sabe exatamente se aquela ação vai subir ou vai cair, o que vai acontecer nessa análise. A linguagem, à primeira vista, ela pode parecer um pouco assustadora, mas com poucos dias é fácil de aprender. Um outro motivo pelo qual essa linguagem, ela foi bastante adotada no mundo acadêmico, é a facilidade de aprendizagem dela. Em geral, com quatro dias aprendendo, você já consegue fazer muita coisa. Está um pouco difícil aqui com o meu braço. Só ver se ele terminou pronto. Dentre esses algoritmos, o que eu fiz então? Eu carreguei, aqui eu defini todas as regras de quando deve comprar e quando deve vender, e agora o algoritmo está aplicando essas regras em cada dia, em cada ação, para dizer se eu tivesse feito isso, se a gente ganharia dinheiro ou se a gente perderia dinheiro. Ele gasta um pouco de tempo, em alguns computadores, quanto mais rápido, o computador claramente mais rápido vai ser essa análise, mas a gente pode pensar que, se a gente fosse fazer isso na mão, seria inviável. Então, ele está avaliando mais de 700 ações, e todas as ações sofrem compras e vendas ao longo de todos os dias úteis de cada ano. Então, aqui, ele está fazendo esse trabalho, verificando cada uma, depois eu vou pegar qual é o ganho e a gente vai começar a ver o ganho que ela vai oferecer. A partir disso, eu vou querer mostrar para vocês uma aplicação usando dados da Câmara dos Deputados. Análise que a gente pode fazer, análise de estudo, análise comparativo, inclusive análise que podem ser vendidas. Já existem empresas em Brasília e fora de Brasília que fazem isso. E esse poder da aplicação da matemática, ele é tão grande, no ano 2015, o Ministério da Saúde contratou uma empresa que faz esse trabalho, e por meio da aplicação de algoritmos matemáticos, nas redes sociais, Facebook, Twitter, eles conseguiram definir onde haveria um surto da dengue, antes que os próprios hospitais daquele município, informassem ao Ministério da Saúde. Basicamente, eles iam em cada Facebook, de cada usuário, e eles avaliavam o que a pessoa andava falando. Normalmente, a pessoa, quando começa a se sentir mal, ela aposta para os amigos saberem que ela não está bem, e eles começaram a identificar qual era o... como que aquela pessoa estava. Então, eles procuravam palavras-chave específicas. Dengue, claramente, era uma delas, porque a pessoa fala que acha que está com dengue, dependendo do que ela está sentindo, e por meio dessa análise, eles conseguiam identificar isso. Vou mostrar o gráfico aqui. Então, aqui está o gráfico. Um ano e meio de aplicação desse algoritmo, se a gente tivesse comprado essa ação que ele manda comprar, o ganho seria de... você ganharia 3,6 vezes o que você investiu. Se você investisse mil reais, você teria 3.600 reais depois de um ano e meio. É muito difícil a gente conseguir qualquer investimento que dê isso. Se tivesse investido, por exemplo, na Gol, teria tido 70%, mais ou menos, em relação ao que você investiu. Aqui tem empresas conhecidas como CSNA, Osiminas e assim por diante. Essa aqui, para quem não conhece, Lamy é lojas americanas. E o algoritmo, será que ele foi bom? Para verificar isso, eu pedi para ele mostrar para a gente. Quantas vezes ele mandou eu comprar? Quatro. Duas vezes ele ganhou e duas vezes o algoritmo perdeu o dinheiro. E mesmo assim, ele teria multiplicado 3,6 vezes. Aqui ele mandou comprar nove vezes, cinco vezes ele acertou, quatro vezes ele errou. Mesmo assim, você ganharia mais do dobro do que você investiu. E segue essa sequência. Então, a questão é essa. Aplicar a matemática. A gente, às vezes, tem a crença de que matemática é só para somar e subtrair, fazer algumas coisas, que é calcular o preço de alguma coisa. Mas, na realidade, com a grande quantidade de dados que a gente tem hoje, milhões de pessoas acessando sites todos os dias, milhões de pessoas comprando e vendendo, seja ações, seja dólares, seja qualquer coisa, calça. Então, as empresas hoje, elas utilizam isso. Existe ainda uma outra aplicação que a gente pode fazer em relação a isso, que é uma previsão. Essa previsão é você utilizar um método de cálculo. Cadê? Aqui. Em que você quer que ele faça uma previsão do preço que vai estar amanhã. Isso serve para você fazer cálculo de previsão de movimento no shopping, serve para fazer cálculo de movimento de uma rodoviária, de demanda por uma passagem aérea. E todas essas empresas fazem esse tipo de cálculo. Inclusive, para definir o preço. Então, se você quiser comprar uma passagem aérea no mês de setembro, numa quinta-feira, provavelmente ela vai ser bem mais barata do que você comprar uma passagem no dia 28 de dezembro, por exemplo. Porque ela já sabe que a demanda vai ser alta em 28 de dezembro e ela já sabe que numa quinta-feira a demanda será baixa. Então, ela faz esse tipo de cálculo. O cálculo que eu fiz aqui, ele é simples. Eu dou o dado de hoje e peço para o sistema fazer uma análise e identificar qual seria o preço de amanhã. O preço inicial tinha sido 15 e alguma coisa, 15,75. O preço no dia seguinte deu 16,80. E o sistema calculou que seria 17,20. Uma análise que ele faz. Ela nunca é exata, mas ela é usada para você ter uma noção do quanto ela vai aumentar e se ela vai aumentar e do quanto ela vai diminuir, caso ela venha a diminuir. Esse é um trabalho que é muito conhecido na matemática como regressão linear. Onde você tem uma grande quantidade de pontos. São esses pontos vermelhos. E por meio da regressão linear, você acha uma fórmula matemática. Y é igual a alguma coisa de X. Onde ele traça uma reta que seria a reta mais próxima a esses pontos. Então, às vezes, ele vai calcular que está aqui e o valor foi aqui. Ou ele vai calcular que está aqui e o valor foi um pouco abaixo. Mas, notem que se o valor está subindo, a reta também está subindo. Então, a importância do uso da matemática é isso. É você ter uma noção do que vai acontecer, mesmo que você não saiba exatamente o que vai acontecer. Uma outra aplicação seria, como exemplo, usar os dados da Câmara para a gente traduzir melhor para a sociedade o que é feito lá. Aqui, agora, eu estou fazendo a leitura das proposições da Câmara do ano de 2015, 2016, 2017. E eu estou querendo fazer uma análise do seguinte. Quais partidos criam mais proposições ou leis, projetos de lei na Câmara? Então, a gente vê que o PMDB está em primeiro lugar. PSD vem em segundo, de 2015 até agora, tá, gente? Outros anos podem dar outros resultados. PP, PSDB e assim por diante. Então, muitas vezes, mesmo que a gente não consiga entender, e eu confesso que eu trabalho na Câmara, eu leio um projeto de lei, eu não consigo entender, na maioria das vezes, porque é um linguajar muito técnico, muito rebuscado, normal, dos advogados. Data venha, aí eu não sei se data venha, é que eles querem que o dia de amanhã venha antes, a gente fica meio na dúvida. Mas, a gente consegue traduzir aquele grande conjunto de dados em alguma coisa que, basicamente, qualquer pessoa consegue entender e consegue ter uma noção do que acontece no Congresso. Então, aqui eu sei que o PMDB realmente está produzindo muito mais projetos de lei do que qualquer outro partido. Em segundo lugar, ele está com 600, mais ou menos. No segundo lugar, já está 400, em torno de 400. Então, ele está bem à frente. E a gente pode fazer mais análises. Então, além de quais partidos mais criam, talvez mais importante é saber quais partidos mais aprovam leis. Ele pode criar vários projetos de lei, mas a lei precisa passar pelo Senado, precisa ser chancelado pelo presidente para virar lei. Novamente, a gente não vai ver, porque ele está acima aqui, mas o PMDB é o número 1. Então, primeiro o PMDB. O outro gráfico, para mostrar que a gente tem o controle sobre o gráfico anterior, eu mandei ele classificar do maior para o menor. Esse eu mandei classificar pelo partido. Então, a gente escolhe isso. Com um comando, eu altero, ele me mostra do maior para o menor, do menor para o maior, do jeito que eu quiser. Então, eu já sei que, em segundo lugar, olhando o gráfico, eu já vi que foi o PSDB. Vocês lembram que o PSDB não é um dos partidos que mais cria projetos de lei, mas ele já é o segundo que mais aprovou leis de 2015 para cá. Então, são análises que a matemática permite, apesar da matemática ser considerada uma ciência muito difícil e complexa, na realidade, o uso dela faz é simplificar a informação para a maioria das pessoas. Algumas outras análises que podem ser feitas, já pensando nos estados. Cada parlamentar vem de algum estado, concordam? Então, eu posso verificar quais estados produzem e criam mais projetos de lei. Então, aqui eu tenho São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro em segundo lugar, Paraíba, Minas, Rio Grande do Sul e assim por diante. E também, extremamente importante, quais estados mais aprovam, conseguem mais projetos de lei que são aprovados. Novamente, eu coloquei aqui em ordem alfabética. Pronto. E a gente vê que São Paulo e Rio estavam mais próximos na criação, mas São Paulo está bem distante na hora de virar lei. Então, São Paulo é o estado da federação que mais aprova a lei no Congresso. Depois veio o Rio, lembra que vinha Paraíba na criação, na criação de proporções, mas, na hora de criar a lei, Minas já veio em terceiro lugar. E o Ceará, que estava depois da Paraíba, já está na frente da Paraíba. Então, a gente consegue traduzir o trabalho de qualquer organização dessa forma. Tem mais um gráfico que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui. Talvez ele não esteja grande o bastante, mas é um estudo simples. quais regiões do Brasil mais aprovam leis e qual é o percentual da população de cada região do Brasil. Então, a gente vê que isso aqui é o Sudeste. O Sudeste, 42,3% das proposições que viram leis vieram de parlamentares do Sudeste. E a população brasileira, 42,2% são do Sudeste. Então, a gente pode dizer que está bem coerente. A parte da população, 42,2% da população, é da região que aprovou 42% das proposições. Se a gente for olhar os outros estados, as diferenças são pequenas. A gente vai ver que a maior diferença está aqui na região norte. Ela aprovou 5,7% e ela tem 8,3% da população. Quando a gente vem para o Nordeste, é 25,27%, não houve muita mudança. Centro-Oeste também é 10 contra 7,5% e 16 no Sul contra 14 do Sul. Então, a matemática, ela permite isso. Permite ganhar dinheiro, permite fazer análise para o seu trabalho na faculdade, permite você fazer análise que você possa vender de qualquer área. Você pode fazer análise de índice pluviométrico, para você... Você quer confirmar que realmente o aquecimento global está diminuindo o número de chuvas ou a quantidade de chuva no mundo inteiro? Você pode pegar esse dado. E o dado é assustador, porque há um ciclo pluviométrico. Há anos, por exemplo, 2017 está chovendo pouco, todo mundo concorda? Mas choveu mais que 2015. 2010 foi um dos anos que mais choveu, mas choveu mais que 2011 e mais do que 2009. Então, na realidade, a gente atravessa ciclos de pouca chuva, ciclos de muita chuva. Então, qualquer dado a gente pode usar. Como eu estava falando de empresas, em Brasília existe uma empresa, como exemplo, que tem vários, a Dado Capital, ela pega dados da Câmara, do Senado e de Ministérios, ela faz esse tipo de trabalho, faz esse tipo de análise, escreve um relatório, põe gráficos, põe previsões e ela vende isso, por exemplo, para a Câmara de Comércio do DF. Por quê? Porque ela diz se o mês que vem as pessoas vão comprar mais ou menos. E como que ela sabe isso? Ela pega vários indicadores, inclusive do Congresso, do Ministério, dados que o próprio SEBRAE disponibiliza, dados do IBGE, dados do Banco Central, dizendo que os juros estão caindo, que o endividamento da sociedade está caindo. Então, se está caindo tudo isso, a tendência é que o próximo mês as pessoas comecem a gastar mais dinheiro. Então, é uma empresa que vive de analisar dados e vender para quem precisa desse dado. Então, a matemática, ela permite isso. Eu estou defendendo muito a matemática e a minha tristeza é que eu fiz informática. Hoje, eu paro e eu deveria ter feito matemática. mas é uma ciência muito bonita, com grandes aplicações e muitas vezes na escola, na própria universidade, ninguém fala isso. Às vezes, a gente fica tão preocupado em como calcular o cálculo diferencial, o cálculo integral, a álgebra linear, a lógica matemática e a gente não para para pensar no potencial que a ferramenta matemática nos possibilita. bom, eu encerro agora, gente, abrindo as perguntas caso alguém tenha se interessar em alguma coisa. Boa tarde. Eu gostaria de saber se, nesse algoritmo que você escreve, esse programa, ele já te dá, por exemplo, a incerteza, ele te dá, calcula a eficiência, a acurácia dos dados, incerteza, por exemplo, a precisão na hora de comprar ações, as margens de erro na hora do partido, isso tudo vem programado já dentro do algoritmo? O algoritmo, a pessoa quem faz vai definir o que ele vai calcular. Esse algoritmo que eu mostrei é um algoritmo simples, ele não faz esse cálculo do risco, mas existe, até na internet, você já pode baixar, tem algoritmo que já fazem isso. Então, ele fala, olha, você pode comprar essa ação, se ela chegar a R$10, e se você comprar essa ação amanhã até R$10, o seu risco dela subir, ou a chance dela subir, é de 70%, e o risco dela cair é de 30%. Então, é muito melhor do que você simplesmente falar assim, eu vou comprar ações da Lois americana porque eu gosto da Lois americana, ou eu acredito que ela vai subir. não, o algoritmo vai te dizer qual é o percentual de chance de alta ou de risco de baixa. E isso vale para o Google. Quando você digita alguma coisa no Google, ele calcula o índice da página para te mostrar, ele te mostra a página que está assim, olha, é 80% ou 90% de chance de que essa página tem o que ele procura, mas nunca é 100%. E isso vale no mercado de ações, isso vale para o Google, isso vale para a Amazon. Muitas vezes a Amazon tem certeza, 90% das pessoas que compram livro de história, compram livro de suspense, mas tem 10% que não vão comprar. Mas o que ela faz? Ela ganha porque na maioria das vezes ela vai dar certo. Aquele algoritmo que eu mostrei, vocês viram, a primeira ação que foi a que mais ganhou dinheiro, ele acertou duas vezes e errou duas vezes. Por que ele acertou? Porque ele mandou comprar com a alta chance de muita alta e quando ele errou tinha pouca chance de baixa e deu a baixa, mas quando caiu, caiu pouco, quando ganhou, ganhou muito. Então o algoritmo a gente desenvolve para isso. Aquela pessoa que eu citei no início, o Jerry Beck, o algoritmo dele é desconhecido porque ele foi comprado, ninguém conhece o algoritmo, só ele e essas 18 empresas utilizam e o algoritmo dele é de cálculo de risco. Então ele só diz o seguinte, a chance disso aqui amanhã subir é tanto e a chance dela cair é tanto. Ele nem fala em valor, ele só fala, olha, amanhã vai subir com 80% de chance de alta e 20%, portanto, é de queda. E esse algoritmo dele é desconhecido, mas existem vários. Existe um site chamado quandl.com onde você pode entrar no site, ver vários algoritmos, fazer o seu algoritmo e fazer competição com as pessoas para ver se o seu algoritmo é melhor em que posição você está. E normalmente essas grandes empresas de investimento, elas ficam olhando para esse site, ele é um site profissional, ele tem um lado muito bom que é gratuito e tem uma área paga. E essas empresas de investimento, bancos, instituições financeiras, eles ficam de olho. A hora que aparece um algoritmo que realmente é bom, eles já dão um jeito de catar o sujeito para eles e ou comprar o algoritmo da pessoa ou contratar a pessoa para trabalhar para eles. Eu conheço uma pessoa que morava em Brasília, de São Paulo, formou no Unicamp, foi contratado pelo Citibank porque ele estava fazendo isso, eles gostaram do algoritmo dele, mora no Texas hoje. Mais alguma pergunta? Bom, gente, eu agradeço, espero que tenham gostado, espero que tenham ficado motivado com a matemática porque ela não resolve tudo, mas ajuda bastante. Obrigado. Obrigado.